Setores da sociedade, setores da igreja, clamaram essa justiça, que se faça justiça nos tribunais internacionais. Aí, os nossos governantes tomaram uma posição totalmente diamaterialmente oposta. Por causa da real política, da convivência na zona, com a Indonésia. Não, nós vamos esquecer isso. Não vamos falar disso. Não vamos levar o problema do Timor-Leste aos massacres e tudo ao tribunal internacional. Vamos manter boas relações com a Indonésia. Vamos fazer com que os dois povos constroem o seu futuro na democracia, na justiça, na convivência. Portanto, esta atitude, digamos assim, formal dos nossos líderes políticos. Claro que as vítimas continuam a sentir-se mal. O meu filho morreu, não sabe onde está. A minha irmã foi violada. Está aqui. O que é que fazemos? Por isso, quando falo disso, digo apenas, preciso ter em conta também as vítimas. Como é que nós vamos fazer para que elas adquiram a sua dignidade? Ok, a real política é uma coisa, mas a vítima também precisa de reparação ou de justificação ou de respeito. Portanto, o problema continua assim, não é? Mas, por outro lado, quando falamos da paz, a paz já está construída. Eu hoje citei aqui aquela frase do Papa Paulo VI, que é o novo nome da paz e do desenvolvimento. Enquanto o timor não estiver desenvolvido a 100%, enquanto os seus habitantes andarem descalços, enquanto houver crianças que andam a pé 7 ou 8 quilômetros para a escola, enquanto não houver livros, enquanto houver isto e aquilo, não podemos falar de uma paz verdadeira. Portanto, nesse aspecto, a paz é uma construção a fazer-se. Vai-se construindo, vai-se fazendo. Quando é que será a paz definitiva? Não sabemos. Mesmo aqui, às vezes também, nesses encontros que eu tenho, eu tiro, as pessoas perguntam, quando é que haverá uma paz definitiva no mundo? A minha resposta é esta. Enquanto houver homens e mulheres pecadores, nunca haverá paz neste mundo. Se morrermos todos, então haverá paz. Mas temos de continuar a trabalhar. Faz favor, Aline. Faz favor. Como é que se metem, só vão poder contribuir para a paz e a paz de Deus? Pronto, uma pequena contribuição, uma mínima contribuição. Agora, claro que a luta é de todo o povo, não é? Os líderes de resistência, dos sacerdotes, dos catequistas, do povo. Portanto, eu fiz apenas aquilo. Digamos assim, se podia definir qual é o meu papel, apenas ecoar, ser eco daquilo que acontecia lá dentro. Eu dizia muitas vezes, Timor é uma meia-ilha perdida no Pacífico. Ninguém nos ouve. É melhor falar, para que as pessoas ouçam. Porque depois, com a ajuda internacional, nós podemos sair desse nosso mundo pequenino. Praticamente tudo é prioritário. É a educação, é a agricultura, é a saúde, é a indústria, é o turismo, é a justiça, o sistema a montar, o sistema judicial, o sistema educativo, e mesmo a própria democracia. Timor, pronto, vive numa democracia. Portanto, tudo, tudo, como sabéis, dizem, pronto, a independência foi declarada já há 34, 35 anos, 75. Mas, com reconhecimento internacional, deu-se a 20 de agosto do ano 2002. 2002 até 2011, apenas 8 ou 9 anos. Portanto, 8 ou 9 anos ainda se pode alcançar tudo. Vai se construindo. O senhor já foi, se não concordar, com o que estava acontecendo naquela época, o que eu vi que era, a liberdade de expressão, não havia liberdade de expressão. O senhor já foi preso, uma vez, o senhor tentaram fazer com que não falasse, não expressasse a sua opinião sobre isso? Preso, nunca fui preso, porque eles tinham, a Indonésia tinha medo que eu fosse preso, porque logo o mundo internacional sabia, não é? Mas exerciam pressão muito grande, não é? Os meus telefones estavam controlados. Telefonavam aqui de Lisboa, eu na minha residência recebia, mas no comando dos militares também estava a ouvir a conversa. as cartas. Como você sabe o que ele estava lá? Ah, porque os timorestes trabalhavam lá, eu até ouvia a voz dele, não é? Aqui da Rádio Renascença, telefonar para lá, Rádio Renascença, sou bispo, como é que está, é verdade, aconteceu este massacre? Sim, sim, o militar estava lá, lá, é pá, tira pá, dizia em Indonésio. Era, era o militar, estava lá a responder. E as cartas, cartas abertas, não é? As cartas iam para a área, pronto, os correios, as cartas eram abertas. Depois, eles iam sempre comigo, eu deslocava-me, como sabe o bispo tem de visitar as paróquias nas missões. Eles iam sempre atrás de nós, ou já lá na paróquia já estavam lá à espera. Tinha reuniões com jovens, com catequistas, com famílias, como vós, como nós estamos aqui a fazer. No meio deles havia pessoas da inteligência, não é? Ali também a gravar e a escrever, para depois, no fim, fazer relatório lá para os seus comandantes. Ana? Então, Sr. Mendes Velho, eu já havia introduzido a questão da reparação. Falou da desigualdade, da norma de culto, da questão da igualdade. Acha que este tipo de coisas podem ser reparadas? E se a reparação pode ser de uma forma de justiça e de consolidação? A justiça exige mesmo isto, a reparação. A reparação é uma das dimensões fundamentais. Reparar como? Aí há processo. A primeira coisa, pronto, e nós reconhecermos que falhamos. Já o primeiro passo para reparar. E então, isto pode exprimir-se como pedir publicamente perdão, escrever, porque, pronto, falhamos e que nós queremos cumprir para o bem. E depois, pronto, exige. Se o caso foi levado a um tribunal, o tribunal decide o que é que se deve reparar. Espeto pecuniário, ou oferecendo búfalos, ou cabritos, ou sacos de arroz, não é? Mas também há um processo muito, digamos assim, muito tradicional das pessoas, dos povos, que se chama a reconciliação em família. Resolvamos o caso entre nós. Portanto, as famílias reúnem-se, escolham dois, digamos, portavozes, aqueles velhotos que têm dons da palavra, não é? Elas falam, aquele errou, aquele fez mal. E pronto, todos reconhecem que houve mal. Depois, pronto, chega-se a um acordo. E então faz-se a paz, combinando reparar mais tarde com um pagamento de alguma coisa. E no fim, termina-se com um grande almoço, com um grande jantar, matando-se búfalo, comendo panelas de arroz e bebendo vinho de toaca. E pronto, acabou-se assim a festa. Portanto, é também uma boa maneira de resolvermos esses problemas recorrendo a esses sistemas tradicionais, não é? Da reparação. E, de facto, quando se fala desse problema de timor, em timor formou-se a comissão, como aconteceu na África do Sul, Comissão da Justiça e da Verdade, em timor também se formou, mas muitos processos antecederam a esta comissão, que é nas aldeias, as pessoas reunirem-se, pronto, ok? Pedirem perdão, reconciliarem-se. Mas, ministra, a questão era a questão entre os timorenses? Sim. Entre os indoneses, pronto, também já se fez. Já se fez. Portanto, houve muitas sessões de audição, não é? Da parte de indoneses, da parte de timorenses. Eu também fui envolvido nisso. Convidaram-me para ir falar em Jakarta, na República da Indonésia, capital. Falar sobre os acontecimentos. E, então, qual a conclusão desta comissão? Que o problema, a resolução deste problema, deste conflito, seria entregue aos dois parlamentos, aos dois governos da República da Indonésia e da República do Timor-Leste. Agora, o problema é este, que até agora os papéis já estão lá, mas ainda não sabemos que passos é que os dois governos estão a dar, não é? Para dar satisfação aos pedidos dessa comissão da verdade, da amizade, da reconciliação entre a Indonésia e a Timor-Leste. Muito bem, Salve-me. Eu, por último, queria ter-lhes o primeiro a me dar alegria contentamente por essa sessão. Para mim, mais do que termos uma pessoa que é trabalhar com um nóvel, é um nóvel que está aqui, porque é uma pessoa que, sinceramente, quer fazer uma oportunidade, mas perdemos muito profundo a demoração. Eu gosto muito de sim. E desde que comecei a tentar saber mais um bocadinho sobre a história de Timor, naquela altura em que se falava da independência, ainda já era a minha negociação, depois quando me vim a Portugal, tive mais a oportunidade de pesquisar e me ver. Eu acho que, realmente, se a questão de Timor, se temos que encontrar pessoas, o papel que teve na altura foi muito importante. E por isso, eu dei um mês à demoração por si, por esse trabalho que fez. Também quero dizer, agora que o disse sobre a paz, eu tiro uma relação muito importante. O que eu disse sobre a paz, agora eu tiro uma relação muito importante que é, a paz é mais que a ausência da guerra. Eu acho que isso é verdade. O que eu queria pedir, se é possível, é partilhar comigo, enquanto jovem, de um país que se chama Guilherme Nacional, para mim carece de paz. E como o senhor leste na altura, se calhar, é uma demanda possível, dentro da unidade internacional, como é que eu posso fazer, como é que eu posso me consolar quando me revolto, porque vejo que está acontecendo coisas, e me engano muito, neste mundo que nós fazemos parte, dar devido a importância a esta luta. Isto é mesmo o que eu gostava de saber. E depois, também, se eu conseguisse, quer dizer, tem alguns momentos em que parece que nada pode acontecer. Quer dizer, está isolado, ninguém quer saber, como é que nós podemos sentir, porque às vezes parece que, bom, se está completamente do lado, temos que pegar em arma. Muitas vezes, também, nós percebemos, é pessoas que pegam a arma, mas é porque acham que já não há mais nada. Não está. Bem, vamos aí, agora, para o ditado, para ver o português, ajuda-te a ti mesmo, que Deus te ajuda. Aí, eu creio que o problema principal, não é? o começo de todo esse processo da paz tem de começar por vós próprios, os guineenses, como nós, começou por nós, os timorenses. Porque, de fora, por mês que a gente fala, pronto, fazem-se ouvir os mucos, não é? Porque tem interesses económicos, interesses estratégicos, interesses isto, interesses daquilo, só te ajudamos se nos deres isto. E se não damos, pronto. Portanto, eu creio que temos de ser nós próprios a começar. Por isso, o que aconteceu em Timor, pronto, fizemos este esforço, não é? De fazer ouvir a nossa voz, a própria população, os que estão nas aldeias. Havia uma velhota, uma vez foi uma aldeia, uma velhota, pronto, analfabeta, não é? Que vive da agricultura, vivia muito pobre, mas depois, quando me viu, veio-me em encontro, abraçou-me e disse assim, sou bispo, nós somos pobres, podemos comer pedras, podemos comer terra, mas não vamos vender a nossa terra aos indonésios. Portanto, tem de ser as próprias pessoas sentirem essa necessidade, não é? Da paz, do desenvolvimento, do progresso. Não quero dar lição aos meus irmãos guineenses, mas aquilo tem de começar por lá, não? E por isso, pronto, temos de elevar as pessoas, educar as crianças, não é? As novas gerações para a paz e que a sociedade civil faça esforço de falar nisso, de criar condições. Depois, os líderes religiosos, os muçulmanos, que também falam da paz. Na indonésia, nós saudamos uns aos outros. Assalamu alaikum, malaykum assalamu, salamu, salamu, vem da paz. Se os muçulmanos vivem também esta realidade da paz.